Senhor presidente, novos pais, público presente na galeria, funcionários presentes e a todos que nos assistem, boa tarde. Bom, eu gostaria de agora estar fazendo, assim, com bastante pesar no caso, o falecimento do professor Aristeu Turci. Gostaria que passasse um powerpoint para mim, por favor. O professor Aristeu Turci é a grande marca nossa do antigo PFL e, atualmente, democratas no caso. Então, o professor Turci foi uma pessoa que nasceu em Itaubaté e veio para Jacarei, bastante novo, acabou se instalando aqui. Ele fez um trabalho muito importante quando ele foi membro lá da diretoria da Santa Casa, chegou a ser provedor e ele tinha um grande sonho de construir um hospital municipal. Infelizmente, na época, ele não pôde concretizar. Ele chegou também a sair candidato a vice-prefeito na chapa do Antônio Nunes. Antônio Nunes, na época, infelizmente, não conseguiu. Mas foi uma pessoa que sempre batalhou para a nossa cidade. Foi fundador e, também, posteriormente, presidente do PFL durante muito tempo. E, depois, com a mudança de nome para democratas, ele ficou até o momento do seu falecimento dentro do democratas no caso. Então, é importante registrar a morte desse grande homem que fez muito pela nossa cidade. Bom, também, uma outra pessoa que vale a pena registrar aqui o falecimento do ex-prefeito, também ex-vereador da nossa cidade, Oswaldo da Silva Arouca, que também foi uma pessoa extremamente importante para a nossa cidade. E vale lembrar que, durante o período em que foi prefeito, ele fez várias obras muito importantes. A primeira é aquela galeria que está ali embaixo da rua Lúcio Malta, uma obra gigantesca, mas, infelizmente, ninguém enxerga aquela obra lá porque está embaixo da terra. E a outra é a construção do tratamento de estação e tratamento de água, aqui do SAI, ele também fez, e foi muito importante. E, lógico, também vale a pena registrar que, durante o período em que ele esteve aqui, inclusive, eu cheguei a pegar o final da legislatura passada, e eu estive, em alguns momentos, com esse nobre vereador no caso. Então, registramos aqui, com bastante pesar, o falecimento desses dois grandes homens que passaram por nossa cidade. Bom, agora estou cobrando aqui ao senhor prefeito de uma audiência pública em relação ao projeto de lei que fala sobre uso, ocupação e urbanização no município de Jacarei. Toda vez que é discutido um projeto de lei de autoria do senhor prefeito, assim como foi o IPTU, inclusive outros tipos de projetos de lei, infelizmente, os projetos de lei chegam de última hora e não é discutido. Então, de antemão, eu sei que o projeto de uso, ocupação de solo e urbanização do solo do nosso município está pronto. Logo, logo virá para a Câmara, mas já antecipo aqui o pedido de que seja feita uma audiência pública antes da votação dessa lei tão importante em nosso município. Cabe também aqui, parabenizar o seu prefeito, nós chegamos a pedir que fosse rebaixado, por favor, a técnica, a rebaixar a guia ali na UBS Santa Cruz dos Lázaros. Então, foi rebaixado aqui, conforme a foto, porque o fato de não ter esse rebaixamento de guia estava prejudicando, e muito, os pacientes que ali procuravam aquela UBS, no caso. Então, são fotos aqui do rebaixamento da guia ali na Unade Básica de Saúde, ali do Santa Cruz dos Lázaros. Então, é isso que você está falando aqui hoje. Muito obrigado e boa tarde.